Alô, sejam bem-vindos a mais um Espalha Brasas. E sim, eu sei que já fazia tipo 2 anos que eu não trazia esta rubrica cá para o canal. Para quem chegou há pouco tempo, esta rubrica consiste em eu aproveitar o facto da minha casa estar um pandemónio para gravar um vídeo aqui para o YouTube enquanto falo com vocês e partir com vocês as imagens super satisfatórias de verem uma divisão específica que normalmente é o meu quarto a ficar arrumada. Neste momento a minha cama está neste estado, o meu chão está neste estado e o meu armário não está ao fim do mundo mas podia estar bem melhor. Portanto, é isso que vamos fazer hoje. Portanto, peço imensa desculpa pelo meu cabelo estar ridículo. Peço imensa desculpa também se a luz e o som deste vídeo não for o melhor, mas é o que temos dadas as circunstâncias. Portanto, eu vou começar a tirar toda a minha roupa do armário, pôr em cima da cama para dobrar e ver tudo o que tenho se quer tudo ou não. Teves aqui esta pilha infinita de roupa e eu vou começar por dobrar as minhas blusas de malha assim mais grossas porque eu sinto que vai lá que fazer aquele efeito psicológico que eu estou a avançar bem mais rápido porque elas ocupam muito espaço aqui. Portanto, bora lá! Tchau! 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 Vou aqui continuar a dobrar estas blusas, eu já dobrei todas aquelas blusas que são mesmo muito grandes e que ocupam muito espaço e vou agora dobrar estas que são assim ligeiramente mais fininhas e que ocupam menos espaço. Se bem que há aqui blusas que eu já não, tipo esta blusa, eu já não uso isto há para aí um ano, portanto eu acho que não vou voltar a usá-la, mais vale, sei lá, tentar vender ou doar isto a alguém que precise porque só me está aqui a encher o armário e eu não vou usar, portanto há que fazer isto circular, não é? Essa sem dúvida das primeiras regras para ter um guarda-fato mais sustentável é vocês utilizarem de facto as peças que têm e se não utilizarem deem a outra pessoa, quer seja através de venda, quer seja através doação, quer seja darem à vossa irmã, à vossa mãe, a alguém que esteja próximo na vossa vida, tudo é melhor do que as peças estarem paradas nos vossos armários sem ter utilidade absolutamente nenhuma. Esta aqui acabei de receber, recebi ainda agora cá em casa, comprei também em segunda mão numa loja de Instagram. É sem dúvida das minhas formas preferidas para comprar roupa em segunda mão, eu também gosto muito de ir às lojas e assim, mas nas lojas é preciso ter muita sorte de ir na altura certa, no dia certo, de preferência assim que as lojas recebem a mercadoria, basicamente. E isso nem sempre acontece e eu acho que, principalmente hoje em dia, no século XXI em que já há estas mordomias, comprar roupa pelo Instagram é muito, muito fixe e esta foi uma delas e é bem bonita. Esta aqui, eu também sinto que não vou utilizá-la na rua, mas ela é bem confortável, portanto provavelmente vai se tornar num pijama e eu vou-lhe dar muito mais utilidade, portanto por enquanto fica aqui. Eu vim arrumar o quarto e pensei, por que não fazer renascer das cinzas esta rubrica que eu tanto gostava e que vocês tanto gostavam também? Embora só tivesse tido dois episódios, se não me engano, é sem dúvida daquelas rubricas que as pessoas, pelo menos os seguidores mais antigos, mais me pedem para trazer de volta e eu achei que hoje era um bom dia para isso acontecer. Portanto, aqui estou eu. Esta blusa é daquelas que foi bem útil, mas comprei para aí há um ano ou dois e ela já está com um aspecto muito mau. Eu acho que vou jogá-la fora, porque ela também já não tem condições para eu adorar isto a ninguém e pronto, adeus. E aqui vai mais uma pilha de roupa. Pronto, basicamente estas são todas as minhas blusas de inverno, só faltam aqui umas duas ou três blusas de interior e de resto é isto. Depois falta só arrumar as calças e alguns acessórios que eu tenho aqui espalhados pelo quarto. E é impressionante a quantidade de roupa que vocês descobrem quando decidam ao trabalho de arrumar o quarto. Isto é sem dúvida dos meus grandes defeitos, é não arrumar a roupa depois de vestir e entretanto a roupa fica escondida e eu acho que não tenho roupa, quando na realidade até tenho alguma e esta blusa está suja. Lavar. Eu acho sem dúvida que uma das formas de prevenir a compra excessiva de roupa é vocês tentarem arranjar formas de manter o vosso armário organizado e com as peças todas à vista, porque se vocês tiverem coisas guardadas, enfiadas dentro de gavetas que vocês não conseguem aceder ou ter assim uma visão logo direta, vocês vão achar sempre que não têm coisas que na verdade têm. Como podem ver aqui eu tenho todas as minhas camisolonas grossas, aqui estão aquelas mais intermedias que não são nem muito grossas nem muito fininhas e deste lado tenho todas as minhas camisolas de interior que são todas pretas. E pronto, a parte das camisolas já está, vamos agora passar para a parte de baixo, que vocês não conseguem ver neste momento, aqui está, onde eu guardo as calças deste lado, saias e cascóis. Os cascóis até estão minimamente arrumados, mas temos que tratar desta parte aqui. Então, já tenho aqui os três pares de calças que estavam fora do sítio e vou tirar para fora, todas estas calças as calças estão aqui guardadas também, para começar do zero. E se calhar tiro as saias também. E eu vou tentar dobrar por ordem de preferência ou, por exemplo, eu tenho aqui estas colotes que são calças mais curtas e mais fresquinhas e melhores para o verão. Portanto, eu não uso tanto nesta altura do ano. Portanto, vão ficar cá em baixo, que é para eu não ter que andar a vasculhar e a desarrumar isto tudo. De seguida, vou colocar estas aqui que são assim mais desportivas, que eu também não utilizo com tanta frequência. Depois estão aqui estas calças também que eu não uso imenso, mas que às vezes me dão um jeito, principalmente quando as outras estão a lavar. Depois vou pôr aqui estas calças que são um bocadinho mais formais, mas que também são super versáteis. Vão as minhas skinny jeans pretas, que eu uso praticamente todos os dias. Principalmente para tatuar, eu prefiro sempre estar vestida de escuro, porque já estraguei roupa com a tinta de tatuagem que não sai, não importa o que vocês façam. Então prefiro sempre utilizar peças mais escuras nos dias em que estou a tatuar para não correr o risco de estragar roupa boa, não é? Depois vão aqui estas calças maravilhosas de bombazinho, por acaso comprei há relativamente pouco tempo na Stradivarius e é sem dúvida das peças mais bonitas e mais confortáveis que eu tenho no meu armário. Eu sei que é de fast fashion e isto é sem dúvida algo que eu faço sempre questão de frisar, porque fala-se muito em comprar roupa em segunda mão e no quão bom isso é, e é verdade, e eu estou constantemente a dizer isso, mas eu também não quero que caiam no erro de achar que a maior parte das pessoas consegue ter um armário todo em segunda mão ou vintage, porque não é verdade. Há peças que por mais que vocês procurem não conseguem encontrar ou porque não têm a sorte ou porque, enfim, não calha. E se há uma coisa que eu nunca consegui comprar em segunda mão são calças, porque eu tenho um tipo de corpo que não é muito fácil de encontrar calças que me caiam bem. Eu tenho o tronco muito pequenino, tenho as costas muito arqueadas, então acontece muito aquela cena de comprar calças e elas ficarem com aquela folha atrás e eu detesto isso. Eu às vezes tenho dificuldade em encontrar calças, portanto, em lojas de segunda mão e vintage nunca calhou eu conseguir encontrar, então é sem dúvida daquele tipo de peças que eu ainda compro em fast fashion. Mas também se eu comprar dois pares de calças por ano, se calhar estou a exagerar, o que para mim não é muito. Portanto, é isso. Vamos agora passar para as saias. Tenho aqui esta saia que eu adoro e que já é super antiga. Esta saia já tem para aí 6 ou 7 anos. Isto é a prova de que quando vocês se fartam de certas peças, às vezes com pequenas modificações vocês conseguem dar logo outro ar e pode ser o suficiente para vocês conseguirem utilizá-las outra vez. Esta saia era daquelas saias compridas até aos pés, que houve uma altura em 2012 em que estava boa na moda, então eu comprei e adorei, mas entretanto essa moda passou e eu deixei de gostar de me ver com uma saia tão comprida, então decidi cortá-la pela altura dos joelhos e até hoje é sem dúvida das saias que eu mais utilizo quando o tempo está quente e acho a mesmo giro. Temos aqui outra saia. E pronto, para finalizar, uns calções aqui em cima. E pronto, esta parte já está, agora vou só arrumar a parte dos cascóis, não é muito interessante, portanto vou por aqui em câmera rápida para vocês não terem que se aborrecer muito durante esta fase. Eu agora vou passar aqui para a parte dos casacos e aqui é sem dúvida a zona que eu acho que tem que estar a acumular mais coisas que acabo por não utilizar durante todo o ano e que preciso libertar algum espaço e, mais uma vez, dar uma nova vida a peças que já não têm utilidade no meu guarda-fato. Portanto, eu vou agora tirar aqui as peças que eu esteja na dúvida se utilizo ou não, pensar um bocadinho sobre o assunto e depois desfazer-me delas ou voltar a guardar. Eu vou pegar os meus casacos que tenho aqui para guardar e pôr no sítio deles para não estarem aqui a desarrumar o quarto todo. Aqui é onde eu guardo toda a minha roupa interior, meias, acessórios, gorros, joias, esse tipo de coisas. Portanto, eu tenho aqui três acessórios para arrumar e é isso que eu vou fazer. Tenho aqui esta bandelete super gira que eu costumo deixar aqui, o gorro costuma estar aqui e este lencinho super giro que eu comprei em segunda mão no outro dia vem para aqui. Eu sei que isto não parece muito organizado, mas acreditem que está. Está tudo compartimentado por caixinhas, o que ajuda muito. Ah, e falta aqui este cinto. É daqui. E pronto. Arrumado. Isto é uma das coisas mais recentes que eu tenho aqui no quarto e sim que me tem ajudado imenso a não deixar os sapatos espalhados por todo o lado que é terem uma sapateira. Eu neste caso tenho este canting aqui do meu quarto que nunca servia para nada, tinha sempre montes de caixas. Era um sítio que eu acabava por acumular muita tralha que não preciso. E ao fazer as remodelações na minha sala, esta estante que tinha os meus livros, eu coloquei aqui. Foi a ideia da minha mãe. Muito obrigada, mãe. És uma idiota. E põe-nos aqui todos os nossos sapatos à vista. Estão sempre arrumados, estão acessíveis e dá-nos menos preguiça de estar a arrumá-los do que se tivéssemos estar a enfiar dentro do armário. Portanto, eu vou buscar os sapatos que andam perdidos aí pela casa e colocar aqui. Não faltam muitos. Nós não temos muitos sapatos. Mas pronto. Agora basicamente tudo o que está aqui em cima da cama são as tais peças que eu tenho de decidir se vou ou não vender e o meu pijama e coisas assim. Portanto, eu vou tirar tudo aqui de cima, fazer a cama e deixar este quarto arrumado finalmente. E pronto. Como vêem, eu já tenho o meu coletinho todo arrumado e sabe bem. Gostava de ter força e disciplina para fazer isto mais vezes. O meu quarto está sempre uma desgraça, mas sabe bem quando finalmente ganho coragem para arrumar tudo. E pronto. Foi este o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi assim feito meio à pressão, mas eu acho também é giro de vez em quando trazer assim vídeos um bocadinho mais espontâneos e menos pensados aqui para o canal. É isso por hoje. Espero muito tenham gostado. Eu gosto muito de vocês. E vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.